As pessoas do Pico. E Vítorino Mendes, ele também teve algum contato assim com ele? Sim, 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 embora já o conheci na fase final da vida, tive contato com ele, foi através dos seus manuscritos, não é? Porque havia muitos papéis dele, manuscritos, que estavam nas mãos em casa dos herdeiros e também da Marquês de Jacomo Correia, e foi necessário reunir esses documentos todos para os entregar na Biblioteca Nacional. E, portanto, eu trabalhei com os manuscritos, com os papéis pessoais de Vítorino Mendes, publiquei quatro livros de coesia dele, em questão de publicação de imprensa nacional, portanto, trabalhei com os manuscritos dele, que é uma maneira, os manuscritos são muito pessoais, na verdade, a gente não pega no manuscrito uma pessoa como se estivesse a pegar uma parte dessa pessoa, portanto, conheci-o mais assim. Mas Vítorino Mendes, além de ser um professor universitário, um investigador, um crítico literário, um poeta, romancista, etc., era um homem do mundo. Ele conhecia, ele via, ele sabia tudo o que fazia, era um dos últimos livros de poesia dele, que ele emita idade, é muito inovador, porque ele introduz na poesia a linguagem científica, fala da física quântica, assim, uma série de conceitos e técnicas da ciência, que ele é o primeiro a introduzir na poesia. E os matemáticos, os físicos que leem esses poemas, dizem que tudo aquilo que o lá diz é correto, portanto, era um homem de grande conhecimento, e que deixou uma obra monumental, que nós agora vamos reeditar toda numa edição popular para poder circular nas livrarias, porque está muito esquecido em alguns aspectos. É uma coisa inquieta, digamos assim, podermos um pouco, como é que definiu, como é que se definiu? O Victorino Mendes? Sim. O Victorino Mendes define-se como, de facto, como um homem de saber, um homem de saber, de conhecimento. E só as pessoas que sabem muito é que são capazes de ter a humildade suficiente para dizer que não sabem nada, não é? Mas que são capazes de pegar na informação e dizê-la e passá-la de uma maneira muito simples, não é? Quando nós lemos um texto muito complicado, quer dizer que essa pessoa não sabe muito, não é? Quando lemos coisas muito difíceis, ditas numa linguagem simples, quer dizer que essa pessoa não só sabe muito como é capaz de comunicar com o outro. Então o Victorino Mendes era um homem de conhecimento que sabia comunicar. E o mau tempo do canal, ou essa obra? Pode-me falar só um pouco dela, mas... É o mau tempo do canal. É um romance muito difícil, não é? Muito pouca gente o consegue ler de seguida. Porquê? Porque tem muitas personagens, tem aquelas características linguísticas aqui dos Açores, e aqui também do Grupo Central. É um romance à maneira do século XIX, não é? Como o romance de Tuaça de Queiroz, etc., com muito descritivo, com muitas persnazas, etc. É um monumento em termos de linguagem. Linguagem. O Victorino Mendes é dos últimos grandes escritores que sabem escrever bem português. E é por isso que é um livro difícil, porque cada vez estamos numa sociedade em que cada vez mais a chamada literatura são coisas simples que não levam as pessoas a pensar, não é? É a literatura que obriga as pessoas a pensar, a relacionar coisas. Não tem grande futuro, ou melhor, não tem grande aceitação. Porque as pessoas cada vez mais leem as legendas e não pensam, não é? As pessoas leem os títulos dos jornais, mas depois não leem o artigo do jornal. Bom, mas isso aí é a escola que tem que fazer o seu papel, não é? A escola é que tem que incentivar os hábitos de leitura nas pessoas. A escola é que tem que fazer o seu papel, não é?